O Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional para reforçar a importância da prevenção e do combate à AIDS no país, principalmente entre os jovens. Com o lema Prevenir é sempre a melhor escolha, a campanha nacional de combate ao HIV AIDS, lançada pelo governo federal, tem o objetivo de conscientizar jovens de 20 a 34 anos sobre comportamentos seguros. Trabalhar de uma forma mais ativa, no sentido de fazer chegar a essa população jovem, que acha que com ela nada vai acontecer, e atingir essa população tanto nas ações de educação e promoção, como também ao diagnóstico precoce. Hoje existem no país 694 mil pessoas se tratando de AIDS. Só este ano, 45 mil novos pacientes iniciaram a terapia antirretroviral. De acordo com o Ministério da Saúde, a AIDS continua matando no país. Foram 10.417 mortes devido à doença só no ano passado. E os homens são os mais atingidos. Mas mesmo com a pandemia, o enfrentamento à doença não parou. O governo federal tomou uma série de medidas para manter a doença sob controle. Ampliou o tempo de dispensa dos medicamentos para até 90 dias. Enviou aos estados e municípios, só nestes dois últimos anos, 21 milhões de testes rápidos. Além de distribuir 370 milhões de preservativos masculinos e femininos. Estamos vivendo um ano pandêmico, já dois anos, o segundo ano de pandemia no Brasil e no mundo. A gente sabe de todas as dificuldades comerciais, mas este governo garantiu o tratamento e o diagnóstico para todas as pessoas que precisam de tratamento correto ou viral. Então, vamos lá.